Nós, és nosso amigo. Ótimo. Ah, eu gosto dele. Não é rei, mas é tão autoritário. É, trouxeste alguma coisa pra gente comer? Trouxeste amigo? Trouxeste, 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 trouxeste. Acho que vocês não merecem isto. Mandei-vos aqueles filhotes de presente. E não foram capazes de acabar com eles. O que é que és? Eles não estavam propriamente sozinhos, se quer. Não, é o que é que podíamos fazer? Matar-me o faça? Precisamente. Eu sei que a tua inteligência Nunca foi nem será generosa Mas prestem atenção, com paciência Nas minhas palavras preciosas Prestem atenção, concentrem-se Pois quero que fiquem cientes Que quando um rei sai, outro entra E a razão para ficarem contentes Preparados para terem boa vida Uma vida sensacional Chegou nova era A velha já era E a gente onde fica? Já tudo se explica A vossa presença terá recompensa Quando eu ocupar o meu trono Injustiça, esperei com que farem Preparados Preparados? Estão preparados? Por quê? Para a morte do rei Não, vamos matá-lo E é o Simba também Que grande ideia Será que serve o rei? Abaixo, rei Idiotas, haverá um rei Mas tu disseste Eu serei rei Servo-me E nunca mais Terão falta outra vez Viva o rei Viva o rei Viva o rei O rei é o povo que é meia E o povo vai lá E o povo vai lá E o povo vai lutar Vocês que serão mais amadas Farão tudo o que eu mandar Vou distribuir prêmios caros Aos que confiem em mim Mas quero deixar muito claro Não vão comer nada sem mim Preferemos o clima de um século Preferemos o caldo mais baixo Bem premeditado E bem calculado E o meu rejeitado Será coroado Por isso eu disputo Por isso eu luto Pelo trono que terá que ser meu Nem o faça, nem Simba Mas eu Serei rei E os amigos não te desamparem Preparar E os amigos não te desampar